Estamos ao vivo às 20 horas e ponto no dia 9 de fevereiro de 2022. E o que a gente vai fazer aqui nas nossas quarta-feira às 20 horas? A gente vai bater papo, aulão com a Jace. Então sejam muito, muito bem-vindas na área, Sudeane, Kelvia Maria, sejam muito bem-vindas. A gente vai bater papo aqui toda quarta-feira às 20 horas. A gente vai ter um encontro marcado nesse sofá aqui para a gente falar de três temas que foi votado por vocês lá nos meus stories. O tema é empreendedorismo feminino. Então toda quarta-feira eu vou trazer um tema sobre empreendedorismo feminino. Esse tema eu sempre vou estar colocando nos stories para a gente votar junto. Pode ser venda, como abrir seu primeiro negócio, como aumentar suas vendas, como vender através do Instagram. Tudo que tem a ver com o empreendedorismo feminino. Empreendedorismo em maternidade, produtividade, como organizar minha rotina para que eu possa prosperar na minha carreira profissional. Sem deixar de mão ali meus filhos. E também além do tema de empreendedorismo feminino, outro tema muito votado por vocês lá foi a inteligência emocional. Que é a base de tudo. A gente vai entender que a inteligência emocional é a base de tudo. O que eu vou trazer para vocês de quarta aqui é para vocês entenderem conceitos de inteligência emocional. Para vocês entenderem ferramentas. Para vocês entenderem como é que vocês pegam esses conceitos e aplicam na vida de vocês de forma prática. E aplicando inteligência emocional de forma prática, você vai prosperar na sua carreira profissional. Você vai prosperar o seu negócio. Então a gente vai fazer a jogadinha aqui. Outro tema também bem pedido para vocês, por vocês, foi a inteligência espiritual. A inteligência espiritual no sentido de você entender de fato o que é a Bíblia, como ler a Bíblia, a história de Jesus. E como é que tudo isso faz com que tenhamos cada vez mais inteligência emocional. E como é que a inteligência espiritual pode impulsionar os nossos resultados profissionais. Então sejam muito, muito bem-vindos a esse encontro das quartas-feiras aqui nesse sofá. Toda quarta-feira às 8 horas a gente vai estar aqui com um papo rápido, gostoso. E vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas. Vocês vão ter a oportunidade também de conhecer outras pessoas que eu vou trazer para cá para a gente conversar. Pessoas que vão trazer a experiência delas em um desses três temas. Porque nada melhor do que a gente aprender com a história dos outros. Nesse espaço aqui também, eu vou trazer muito as minhas histórias de vida. E as histórias de vida de mulheres que eu estou aí junto nessa caminhada mais ou menos de 4 anos atrás para cá. Então para a gente começar, antes da gente entrar no tema, eu vou me apresentar aqui de forma bem rápida. Para a galerinha que está entrando aí, também a gente deixa dar um tempo para as outras pessoas entrar. E quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar mais. E a gente começa a papiar. Então quem que eu sou, gente? Meu nome é Jaciara Mendes. Eu sou mulher, sou mãe, sou esposa. Tenho dois filhos lindos, pequenos, de 4 anos, um de 3 anos. Então vocês já conseguem entender aí como é que é a minha vida. A minha vida, ela é dividida entre a minha família e a minha carreira. E que carreira é essa? Quem é você, Jaci? Quais, querendo ou não, as pessoas querem saber o que a gente faz, né? Quais são as nossas formações? Ainda nesse tempo de hoje, 2022, querendo ou não, é muito importante para as pessoas entender quem é você. O que você faz? Eu nunca me esqueço que certa vez me perguntaram lá nos stories, no direct, assim, o que é ser especialista em carreira? Qual é a sua formação para você ser especialista em carreira? Então, pela foto do perfil, eu percebia que era uma senhora. Uma senhora que já tinha lá seus 60 anos. Então eu entendi para ela que ela precisava saber o que era o diploma, quais as pós-graduações que eu tinha. Porque ali, quando ela entendesse o que eram essas formações e essas pós, ela ia me dar mais ouvidos, vamos falar assim. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu já quero começar dizendo algo para vocês. Não se apeguem a currículos e sim a resultados. Até para você escolher uma live de quem você vai assistir, você vai me dar aqui 30 minutos do seu tempo. Você vai me dar aqui 40 minutos do seu tempo. E você sabe que tempo é ouro. E onde você coloca o seu tempo, é ali que você expande, é ali que você dá foco. É ali que você coloca o seu coração. O tempo, ele é o ativo, o único ativo que você, quando você dá, ele não volta para você. Então se você dá o seu tempo, isso quer dizer que é muito importante. Então entenda primeiramente quem são as pessoas que você está dando o seu tempo. Entenda quem são as pessoas que você escuda, quem são as pessoas que você segue nas redes sociais, quem são as pessoas que você assiste uma live, quem são as pessoas que você sai para tomar um café. Por quê? Porque o seu tempo é o seu bem mais precioso. Porque esse tempo que você está aqui comigo, você vai tirar para aprender. Então para a gente entender e começar a aprender juntos, porque aqui é uma troca, eu aprendo e vocês aprendem comigo, eu aprendo com as histórias de vocês e com os testemunhos de vocês, eu preciso de dizer quem eu sou. E eu vou falar as minhas formações, tá? Eu sou formada em bacharel de ciências contábeis pela Universidade Federal do Piauí, aqui a gente está no Piauí. E eu também sou pós-graduada em gestão pública, eu também sou pós-graduada em gestão de pessoas, auditoria governamental, eu comecei o meu caminho profissional pela administração pública. Então eu comecei o meu caminho profissional entrando dentro do serviço público. E vocês vão entender daqui a pouco por que eu comecei pelo serviço público e eu pedi exoneração e eu transitei carreira e fui para o mundo do empreendedorismo. Na live de hoje vocês vão entender bem isso. E eu comecei por lá, tá? Me formei, assim que eu me formei em 2010, eu já passei logo no concurso. E eu passei 5 anos dentro do serviço público até decidir que eu não queria mais trabalhar com aquilo. Então quando eu decidi não trabalhar mais com aquilo, eu tinha aberto na época uma loja de make-up dentro do shopping aqui da cidade, no shopping Rio Puti. Usei uma marca que era a marca da família do meu esposo, a marca do meu esposo que era muito famosa na época, Lelas. Peguei o nome da marca, já tinha todo um brand ali em cima da marca. E abri a minha loja de cosméticos e terminei que eu ganhei os clientes e ganhei a marca tudo junto. E foi nessa época de transição que eu comecei a questionar se de fato eu queria estar lá dentro do serviço público ou se eu queria trabalhar com empreendedorismo. E nesses questionamentos, eu já estava grávida do meu primeiro filho, e nesses questionamentos eu comecei a procurar o caminho do autoconhecimento. E o autoconhecimento, essa palavra que vocês vão me escutar falar tanto, que é o que vocês me escutam falar tanto nas redes sociais, o autoconhecimento foi a chave de todas as mudanças na minha vida. E quando eu entendi quem eu era, quando eu entendi minhas potencialidades, quando eu entendi minhas habilidades, quando eu entendi meus talentos, eu tive a coragem e a certeza de que eu queria o caminho do empreendedorismo. E assim eu fiz, transitei carreira com plano de ação estável e contundente. E hoje eu tenho duas empresas. Hoje eu fechei lá, empresa de make-up, e eu tenho uma empresa focada totalmente em desenvolvimento de pessoas e de negócios, que é o Centro Liderar. E eu também tenho uma agência de mídias sociais, onde a gente faz assessoria, onde a gente cuida das mídias sociais de empresas e pessoas que querem dar voz aqui na internet. Então esse caminho que eu resumi para vocês, durante esse caminho, mais ou menos aí uns cinco anos, que é um processo contínuo, que eu costumo chamar, eu aprendi muitas coisas, eu aprendi muitas habilidades. E essas habilidades, hoje, todo santo dia, eu estou aqui no meu Instagram dividindo com vocês essas habilidades. E a ideia das lives é para que a gente tenha mais tempo juntas. A ideia das lives é que eu consiga, nas lives, passar mais coisas para vocês, e não só por uns stories de 15 segundos ou por alguns vídeos ali no feed. A ideia das lives é que a gente consiga ter mais tempo juntas, tá certo? Entenderam tudo, entenderam quem eu sou, entenderam como foi essa minha história. Vocês vão escutar muito essa história ainda. Eu quero falar para vocês hoje sobre culpa e auto-sabotagem profissional. Por que esse tema? Esse tema é um tema de inteligência emocional, esse tema é um tema de desenvolvimento pessoal, mas a culpa e a auto-sabotagem, elas são uma das maiores feridas emocionais das mulheres. Como assim, Jace? Vamos lá, vamos começar pelo começo, gente. O que que acontece? Para você tomar uma decisão na sua vida, para você decidir fazer alguma coisa, para você decidir tirar um projeto profissional do papel, para você decidir abrir a sua loja no Instagram, para você decidir abrir o seu próprio negócio, para você decidir começar a vender, você decidir fazer aqui uma live no Instagram, você precisa apenas de 10% do teu conhecimento racional, do teu conhecimento cognitivo. Então, 10% para aquela ação acontecer, você precisa lá dos seus conhecimentos técnicos, vamos falar assim, mais, mais, 90% daquela ação sair do papel, ela precisa de inteligência emocional, ela precisa de gerenciamento emocional. E o que que acontece? Se já, se para mim tirar uma ideia do papel, eu preciso apenas de 10% de conhecimento técnico e 90% de gerenciamento emocional, o que que acontece? Acontece que nem eu e nem você foi ensinado lá na escola o que que são esses benditas emoções, o que que é esse bendito gerenciamento emocional. Inteligência emocional nada mais é a capacidade de você se conectar com você, de você entender de onde vem as suas dores, de onde vem as suas verdades, de onde vem a sua história, por que que você se comporta com mais empatia pelas pessoas, por que que você se comporta com mais dominância, por que que você é mais comunicativa do que outras pessoas, ou por que você, às vezes, é mais analítica e você nem queria ser tanto analítica. Então, inteligência emocional nada mais é do que você conhecer o seu comportamento, de você conhecer o que que te tira do eixo, o que que te deixa triste, o que que te deixa alegre. Então, a inteligência emocional é a tua capacidade de se conectar com você e se conectar com as tuas emoções e a tua história de vida. E uma vez que você se conecta com você, é a tua capacidade de se conectar também com as pessoas ao teu redor. A inteligência emocional também é você entender que não é porque você é tão extrovertida que o seu marido vai ser extrovertido, ou que a sua amiga vai ser extrovertida, ou não é porque você é empática que você consegue se colocar no lugar do outro, que você pensa nas pessoas que aquela outra amiga tua, aquela do teu chefe, ele também vai ter essa mesma característica. Afinal, o foco dele é mais em realizar, executar tarefas. Então, quando a gente procura o caminho do autoconhecimento, a gente costuma começar a entender melhor as pessoas ao nosso redor. E o que que acontece, como eu falei pra vocês, lá na nossa escola, lá na nossa faculdade, no nosso trabalho, não é nos ensinados sobre emoções, não é nos ensinados sobre quem nós somos, quem é o nosso comportamento? A vida inteira, a gente é cobrado a fazer, a fazer, a ter a profissão X, a ganhar o dinheiro Y, mas as questões, de fato, emocionais, vão ficando, deixando, ficando, deixando de lado. E o que que acontece? Você chega na vida adulta, você tem um projeto profissional pra tirar do papel, você sabe que vai dar certo, que tem tudo pra dar certo, às vezes, esse projeto já foi tirado do papel por outra pessoa, e aí você para no meio do caminho, porque faltou de você coragem, faltou de você ousadia, faltou de você disciplina, organização, e sobrou demais procrastinação, e sobrou demais autossabotagem. E o que que acontece? Muitas ideias morrem nos cemitérios com as pessoas. E existe um ditado, né, que diz assim, o lugar que tem melhores ideias é no cemitério. Por quê? Porque lá sonhos e projetos foram enterrados junto com os donos. E o que que acontece, gente? Eu tava falando isso hoje com meu marido, a gente vive uma vida, a gente só vive uma vez. todos os dias você diminui 24 horas do seu tempo de vida. E a pergunta é, o que que você tá fazendo com o seu tempo de vida? Será se de fato você vive uma vida que você gosta? Será se de fato você vive um dia que você gosta? Você vive no corpo que você gosta? Será se o teu relacionamento é um relacionamento que te faz feliz? E tudo isso, minhas caras amigas, elas dependem exclusivamente de uma única pessoa, que é você. Você vai viver a vida que você quer quando você começa a se autoconhecer. Porque, primeiro, você tem que ter que entender qual é essa vida que você quer. Você tem que até entender como é que é o seu dia que você quer viver. Qual lugar que você quer trabalhar. Como você quer trabalhar. Então, talvez, hoje, você está num lugar que você não queira trabalhar. Mas você tem as suas contas pra pagar. Você tem o tal dos temidos boletos, não é isso? Só que o que que acontece? Enquanto você não ter na sua mente, enquanto você não tiver no seu inconsciente o tipo e estilo de vida profissional que você quer ter, nada vai sair do papel. Sabe por quê? Porque a nossa mente, a nossa mente, como eu já falei pra vocês, que tá ali, 90% dos nossos resultados na nossa sessão estão aqui dentro da nossa mente, no nosso emocional, é tudo ali que acontece primeiro. Antes de passar, depois que passa na nossa mente, é que a gente vai conseguir trazer pro mundo físico. É assim que acontece. Como assim, Jaciara? Dá um exemplo melhor. Vamos lá. Imagina que você vai se mudar pro seu novo apartamento. E lá no seu novo apartamento, você vai contratar uma design de interiores. E essa design de interiores vai sentar com você, ela vai entender quem é você, qual é o estilo de família que vai morar ali, como é o estilo de decoração que você gosta, se você gosta de uma decoração mais clássica, se você gosta de uma decoração mais moderna, contemporânea, se você é mais criativa, colorida. Então, a design, ela vai conseguir entender o que está dentro da sua mente. E aí você vai dizer assim, ô amiga, eu sou uma pessoa extremamente criativa, então eu gosto muito de cor, eu gosto muito de coisas modernas, eu gosto muito, esse apartamento vai ser só pra mim, por enquanto, eu sou solteira, eu ainda não tenho filhos, então eu quero uma parede amarela, eu quero um lustre quadrado. Então, o que acontece? A design vai tirar o que tem dentro da sua cabeça e como você sente, ela vai te perguntar o que você imagina daquela nova moradia. E o que acontece? Dali, ela vai começar a desenhar o teu projeto, depois que ela desenha o teu projeto, ela vai jogar lá pro AutoCAD que vai dar cor e depois daquilo ali é que você vai contratar o marceneiro, o pintor. Mas todo aquele projeto do seu novo apartamento, ele sai o primeiro da tua cabeça. Só que o que eu quero lhe dizer é uma coisa, fazer um projeto, pensar num projeto lindo de um apartamento novo é muito fácil. Porém, as pessoas, elas têm medo e não querem pensar nas coisas importantes da vida, nas coisas que vão tirar ela da zona de conforto. Porque uma coisa é você pensar numa viagem, uma coisa é você pensar num apartamento novo, uma coisa é pensar num vestido que você vai usar naquele casamento maravilhoso. Outra coisa é você pensar no teu projeto profissional, outra coisa é você pensar no teu projeto de vida, no teu projeto financeiro. Sabe por quê que são coisas diferentes? Porque quando você pensa no seu projeto profissional, aquilo ali vai te trazer o quê? Vai te trazer dor, vai te tirar da zona de conforto, você sabe que você vai ter que se doar, você sabe que você vai ter que trabalhar mais e tudo que te tira da zona de conforto, o teu cérebro não quer que aconteça. Por que que o teu cérebro não quer que aconteça? Porque o nosso cérebro, ele tem uma função primordial, que é fazer com que a gente não saia da nossa zona de conforto, ele quer que a gente fique protegido. A função primordial do nosso cérebro, segundo neurociência e psicologia, é nos proteger. Então, todas as vezes que você pensa em algo que vai te tirar da tua zona de conforto, o teu cérebro, ele vai te boicotar de todas as formas possíveis. Por quê? Porque a função dele é te proteger. Então, pensa comigo, você quer começar a ir pra academia, o que que acontece? Você procura mil e um motivos, por quê? Porque na academia você vai suar, na academia você vai levantar peso e nada que te tire da zona de conforto ou te cause desconforto maior é gostosinho. Então, o teu cérebro inconscientemente começa a te boicotar. Então, traz isso pra tua vida profissional. Quando você quer crescer profissionalmente, quando você quer tirar uma ideia, um projeto do papel, quando você quer sair de uma instabilidade pra algo que vai te dar, te tirar dessa instabilidade, o teu cérebro ele vai te boicotar de todas as formas. Vai vir medo, vai vir procrastinação, vai vir culpa, vai vir tudo, tudo. Por quê? Porque ele quer te deixar ali guardadinho. Já assim, e como é que eu faço pra tirar os meus projetos do papel? Como é que eu faço pra crescer e prosperar na minha vida? Porque eu sou inteligente, eu estudo, eu te acompanho, eu acompanho outras pessoas da minha área, na área de desenvolvimento pessoal, na área de empreendedorismo, de marketing digital. Já se parece que eu sei de tudo, mas eu não consigo colocar em prática. A pergunta que eu tenho pra vocês, alguém que tá me escutando é assim? Parece que sabe de tudo, parece que sabe mais do que todo mundo, que todo mundo que fala ali na internet, você já sabe, mas você não consegue colocar em prática. Alguém assim, alguém assim aqui, alguém já passou por um momento assim na vida? Porque o que que acontece? O que que eu quero dizer pra vocês? se você prestar atenção na sua vida, vão ter estágios, vão ser processos, a nossa vida ela é um processo, a nossa vida ela é feita de estágios. Então, o que que acontece? Lá na tua faculdade, tu era super inteligente lá na tua faculdade, tu dava nota 10, dava show, e você chegou na vida adulta e você não consegue realizar mais nada. Então, o que que acontece? A habilidade emocional, a habilidade racional, que você tinha lá na sua faculdade, resolveu os problemas daquele momento. Só que você chegou aqui na vida adulta e na vida adulta você começou a ter novos desafios, você casou, você teve seus filhos, agora você é mãe. Então, aquelas habilidades emocionais, aquele conhecimento que tu tinha na faculdade, já não serve mais pra esse momento de vida. Aí você se pergunta, poxa, mas lá no passado, eu era tão boa lá no passado, eu fazia tudo lá no passado, eu era super, super desinibida, comunicativa, e agora não sai, agora não sai. Então, o que que acontece? A vida foi mudando e você não foi evoluindo junto com a sua vida. Entende? Certo, certo já, se já entendi. Mas o que que eu preciso fazer? Qual caminho eu preciso seguir pra eu começar a tirar esses benditos projetos do papel, pra eu começar a realizar os meus sonhos profissionais, os meus sonhos financeiros, eu já sei que eu só vou ter resultado se eu executar, eu só sei que nada vai chegar de mão beijada pra mim, eu sei disso, eu tenho consciência disso. Então, o que que eu faço pra começar a realizar tudo isso? Primeira coisa que você precisa entender é começar a se questionar como anda a tua vida emocional. Sim, é o ponto de partida pra tudo isso, como anda a tua vida emocional, como você pensa, como é a tua mentalidade, como é que você consegue se portar diante dos desafios da vida. Perguntas que você precisa se fazer é, hoje, você trabalha com o que você gosta? A tua rotina de dia é uma rotina que você gosta? o seu relacionamento é um relacionamento bacana? É um relacionamento bom, que tem amor, prosperidade? Você como mãe, você como amiga, como é que é você como mãe, como é que você se comporta diante da maternidade? Hoje você ganha o dinheiro que você quer, hoje você ganha o dinheiro que você merece, você sente que ganha isso, você sente o que você dá é o que você está sendo retribuído de volta? Então, essas perguntas elas vão te trazer o primeiro diagnóstico, é o diagnóstico de você entender que se a vida que você está é uma vida que você está só vivendo um dia atrás do outro ou se não, ou se você está no caminho dos seus sonhos, porque se você respondeu não, 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 mais ou menos para todas essas perguntas que eu te fiz, alguma coisa está errada? alguma coisa está errada? Se não tem um sim para alguma dessas perguntas ou pelo menos estou no caminho, está errado. E por que que está errado, Jace? Porque eu e você a gente veio para essa vida para ter uma vida próspera e uma vida abundante. A nossa vida ela vai ter desafios e ela vai ter problemas. Por quê? Porque isso é a vida adulta. Isso é a vida adulta acontecendo. Mas se você vive todos os dias você acorda mal-humorada você acorda sem ver as coisas boas da sua vida você não sabe o próximo passo que você vai dar na sua vida você não tem uma visão clara para onde você está indo ou se hoje você está ganhando dinheiro que você não merece mas você sabe que você está no caminho para ganhar mais se você sabe que o relacionamento que você está você está ali consertando ele para ele sair de mais ou menos para ótimo se você não tem consciência disso o que está acontecendo? Você não tem a tal da autorresponsabilidade a tal da autorresponsabilidade a tal do protagonismo da sua vida você pode chegar para mim e dizer ah Jace eu estou num relacionamento ruim por conta do meu esposo meu esposo não me dá atenção já se eu estou num trabalho que o meu chefe é um saco já se eu estou num trabalho que é muito longe da minha casa e o dinheiro que eu ganho só dá para pagar o Uber já se como é que eu vou acordar feliz na minha vida se eu não ganho o dinheiro que eu quero se eu estou gorda eu não consigo ir para a academia e aí o que eu quero te questionar todos esses problemas tem uma pessoa no centro e uma pessoa em comum em todos os problemas e pode ter certeza que quem está ao teu redor ele não vai mudar para o teu mundo ficar cor de rosa não vai? sabe por quê? por que o teu chefe não vai mudar para você ficar feliz no seu trabalho? porque o teu chefe também tem a vida dele e os próprios problemas dele então quem tem que decidir ficar feliz no trabalho tem que decidir estar naquele trabalho ou sair daquele trabalho é você quem tem que decidir fazer a sua empresa prosperar ou desistir daquela empresa é você então você decide se você sai de onde você está ou você permanece e muda porque de fato você é a única responsável pela sua vida não tem como delegar isso dentro do empreendedorismo o empreendedorismo da vida a única a única atividade que você não tem como delegar é a autorresponsabilidade pela sua vida porque o que que acontece porque o que que acontece imagina comigo imagina que você está num barco esse barco está ali no meio do riacho lindo maravilhoso e você está lá naquele barco e aquele barco está ali no meio do riacho está parado afinal não tem ninguém remando ali o que que acontece está lá você você sentada sozinha dentro daquele barco e você tem que decidir ou você fica no meio do barco a deriva esperando vir vento esperando vir chuva esperando outro barco passar perto de você para te jogar o bote salva vidas ou você pega os remos e começa a remar essa decisão também é sua então você precisa decidir se você vai ser autoresponsável ou não e deixa eu te falar só vai mudar se tiver autoresponsabilidade o que que é autoresponsabilidade Jás ah se eu sei que no meu trabalho se eu sei que eu preciso gravar vídeos na internet eu tenho que fazer se eu sei que a minha empresa não está vendendo e eu sou a responsável por fazer a minha equipe vender que vale o nível de vendas se eu estou super infeliz no meu corpo estou gorda o que que eu tenho que fazer fechar a boca e ir para a academia é assim que a vida adulta funciona é assim que a vida adulta até porque até por ah Jás mas eu posso contratar um cirurgião plástico e fazer uma lipo sei lá o que pode mas se você tiver acima do seu peso nem isso você consegue chegar no corpo que você gosta ah Jás eu posso ganhar na mega cena pode ganhar na mega cena mas se você não tiver estrutura emocional e mentalidade de manter aquele dinheiro você vai perder até se você ganhar na mega cena você vai ter que estudar sobre dinheiro para você segurar o dinheiro que você ganhou então o que que acontece a autorresponsabilidade e a autorresponsabilidade ela é a irmã prima da execução então se você fez aquele primeiro diagnóstico ali da tua vida se você conseguiu enxergar que os seus resultados estão ruim estão mais ou menos e você está no barco à deriva você não está pegando o remo dela você está esperando o seu psicólogo te ajudar ou você está esperando o seu marido parar para poder te dar atenção ou se você está esperando os seus filhos ficarem educados em vez de você educar se você está olha gente é um é um é um ponto tão assim porque eu passo eu sou mãe de duas crianças e eu sei como é que é essa vida nossa de mãe então o que acontece eu vejo muitas mães assim eu não quero que os meus filhos assistam muita tela mas quando eu tiro a tela eles começam a chorar eles começam a espermear pois que chore pois que espernei mas alguém tem que fazer isso pelo seu filho e alguém é você e alguém é você mas já assim é muito peso você não está achando que você está colocando muito peso nas nossas costas existem duas coisas diferentes existe responsabilidade e existe a culpa esses sentimentos são coisas diferentes a responsabilidade é quando você sabe que a ação vai te trazer um resultado então você tem essa responsabilidade por aquela ação e por aquele resultado e a culpa é quando você se martiriza por quando algo não dá certo ou por quando algo que não é do seu controle e você não tem controle sobre aquilo e aí você se culpa sobre aquilo entende? mas pouquíssimas coisas a gente consegue não ter o controle o comando na nossa vida porque o que acontece comando e controle são coisas diferentes o comando é você entender que você é protagonista sim é entender que até os sentimentos que doem você porque outras pessoas que você não teve culpa a outra pessoa te fez algo que te deixou triste que te deixou frustrada até o tom daquele sentimento se aquele sentimento você vai remoer aquilo se aquilo você vai deixar levar muito tempo até isso você também tem autorresponsabilidade é forte mas é pura realidade então quando você começa a diagnosticar a tua vida tua vida profissional tua vida financeira e ela não tá como você quer e depois você passa pra autorresponsabilidade você começa a se questionar poxa eu tô lá no barco eu tô esperando um vento vim uma chuva vim eu tô esperando outro barco me jogar um bode salva-vidas ou eu peguei o reino e comecei a remar então você começa a entender aí como é que você tá e no caminho do autoconhecimento nada nada vai te trazer em outro caminho senão vai ser você começar a entender como foi o seu passado como foi a sua criação então o que que acontece quando você começa a entender o que você viu o que você ouviu o que você sentiu na sua infância sobre as pessoas que te criaram né os teus pais às vezes avós às vezes tios às vezes pais adotivos pais substitutos então o que aquelas pessoas te falaram está dando o tom da tua vida hoje então o que que acontece se eu sou autorresponsável pela minha vida se eu sei que a minha vida não tá prosperando poxa eu preciso procurar alguém que vai me ajudar naquilo eu preciso adquirir um livro eu preciso adquirir um curso eu preciso marcar um café com a Jace procurar uma terapia porque eu preciso entender que estrutura emocional é essa que não me deixa crescer e aí o que que acontece gente quando a gente entende que tudo parte de quem somos ah se eu sou autorresponsável tudo parte de quem eu sou tudo parte de como eu penso de tudo como é o ágil então a tua identidade é a primeira coisa que você tem que colocar uma lupa imagina que a gente tá na sala da minha casa imagina que você tá no canto dessa dessa sala e você coloca um zoom você dá um zoom alt sabe você pega uma foto e você faz assim pra você ver tudo que acontece na tua vida pra você ver como é que você reage a determinadas situações como é que são os teus sentimentos então você dá o zoom ali e você começa a perceber como é que você tá indo no seu dia a dia então você começa a entender como é a tua identidade quem é você e esse exercício ele é tão forte que eu posso te perguntar agora escreve aí cinco características positivas sobre você escreve aí cinco características muito boas sobre quem é você e aí você pode ou escrever uma ou não escrever ou só focar nas negativas esse resultado aqui vai dizer muito de como você se enxerga de como você se olha de como você se vê e aí o que que acontece imagina que você escreveu assim ah eu sou feia sou burra eu não faço nada que preste eu procratino por que que eu falo isso pra você porque isso é muito comum nas minhas sessões de coach muito comum na primeira sessão de coach o exercício que eu passo é exatamente esse só que em vez de ser cinco eu peço pra pessoa escrever trinta e a pessoa me chega na outra sessão já se eu só consegui escrever dez já se eu não não saio nada só foquei nas negativas já se me ajuda eu não consigo já se eu não consigo entender mas não sai nada da minha cabeça sobre mim então o que que acontece ali naquele momento daquele exercício eu consigo perceber que a estrutura emocional da pessoa é completamente desajustada e aí o que que acontece eu começo a querer saber como foi a vida daquela pessoa o que que aquela pessoa viu o que que aquela pessoa sentiu o que que aquela pessoa ouviu das pessoas adultas que criavam elas e o que que acontece gente todos nós temos uma história de vida todos nós temos uma história de pais presentes pais ausentes pais que faleceram pais que se separaram pais é é substitutos foram criados por avós ou pessoas que foram criadas em lares adotivos todas nós temos uma estrutura familiar diferente e até na melhor das estruturas onde foi o pai e a mãe casado onde eram pais presentes que viviam só para os filhos querendo ou não em algum momento os pais erraram se equivocaram por quê? porque também são seres humanos e também são seres humanos com as suas feridas e fraturas emocionais então imagina um ambiente onde você mulher foi criada por uma mãe super controladora uma mãe muito crítica um pai que trabalhava muito fora e não estava presente um pai que se separou e que você se sentiu abandonada ali no seu lar ou a mãe foi embora e você ficou abandonada ali com a sua avó então o que que acontece são n n situações que a gente pode conversar sobre isso noites e noites e noites mas imagina que essa situação que você foi criada por uma mãe controladora um pai crítico ou vice-versa imagina também que você não foi uma criança amada que você não foi uma criança que chegava na sala ali e tua mãe te agarrava o teu pai te agarrava e dizia como você é importante como você é inteligente parabéns então o que que acontece imagina que você pra você crescer pra você ter os melhores resultados ou até mesmo pra você não sofrer a sua mãe dizia coisas do tipo olha se você não aprender isso você não vai dar em nada para menina você é burra faz desse jeito nossa como você tá gorda vai emagrecer assim você não vai ninguém vai te querer ei para para vai estudar vai se casar com teu emprego vai se casar com teus estudos não vai depender de homem pra nada porque homem homem não presta ei olha tá vendo aquele teu tio que ficou rico ó não quer mais saber da família olha como ele tá arrogante então muitas coisas que você viu no seu lar que você ouviu às vezes o que que acontecia você viu seu pai gastando dinheiro descontroladamente você viu seu pai sem nenhum controle financeiro e você não sabia ali naquele momento se seu pai tava passando por aperreios financeiros ou não você só via ele gastando descontroladamente e você via muitas vezes pessoas cobrando ligando batendo na porta às vezes o seu colégio se atrasava às vezes você era cobrado na escola então o que que acontece aquilo ali vai criando a tua estrutura emocional aquilo ali vai formatando as tuas verdades sobre o mundo e sobre você mesma e o que que acontece gente é um exemplo assim sabe aquela menina é tem uma imagem muito icônica que vem na minha cabeça agora sabe aquela meninazinha que tá calçando os sapatos rosa da mãe então quando ela cresce ela vai continuar calçando aquele sapato aquele sapato da mãe dela que nada mais é do que as verdades de mundo da mãe do pai que a gente chama aqui de crenças então você cresce e você cresce com a tua identidade completamente deturpada porque você vai crescer sendo criada lá por aquele lá que às vezes não teve amor ou que às vezes teve amor mas às vezes você escutou algo ali que veio pra tua identidade como você é burra você come demais para de comer esse tipo de coisa você cresce e você traz pra sua identidade então você se olha no espelho e você se vê gorda você se olha no espelho e você se vê burra você se olha no espelho e você diz assim poxa eu só tenho que trabalhar eu não posso depender de homem eu não vou me casar porque nenhum homem presta ah eu não quero ganhar dinheiro porque não quero ganhar muito dinheiro não eu quero ganhar dinheiro só pra me pagar minhas contas só pra me ter uma vidazinha porque quando a pessoa é rica ela muda ela fica ruim e é assim que você vai crescendo e o que que acontece pegando esse gancho e aí agora que a gente vai começar a falar sobre a culpa e a autossabotagem profissional quando você escuta em seu lar imagina um lar completamente disfuncional e ali a menina escutou da mãe dizendo poxa eu tô nesse casamento ruim só por conta dos meus filhos só por conta de você eu só aguento esse casamento ruim por conta de você menino teu pai tá se matando de trabalhar ali tu não quer estudar teu pai tá se matando de trabalhar dia e noite e você não quer prestar imagina também que você escuta assim olha eu só me casei porque eu engravidei de você olha essa vida que eu tô vivendo é por tua culpa e é nesses lares que é muito muito comum alguns de nós terem vivido não é meu caso mas alguns de nós escutou isso eu tenho pessoas muito próximas de mim que escutou isso olha tua avó queria que eu te abortasse olha o teu pai queria que eu te abortasse como é que essa pessoa cresce essa pessoa tá entranhado na mente dela e aí você volta lá no começo da live você entende que a nossa vida as ações são por conta do nosso emocional e do nosso inconsciente essa pessoa cresce dia após dia se sentindo culpado por algo e quem se sente culpado quem traz com você culpa quem traz com você rejeição o que que acontece ela traz junto com ela uma crença de não merecimento ela não se sente merecedora porque afinal se nem a minha mãe que era pra me amar me queria nesse mundo por que que eu mereço ganhar mais por que que eu mereço ter um corpo dos meus sonhos por que que eu mereço ter uma casa boa por que que eu mereço ter prosperidade eu não mereço eu não mereço e sabe o que que acontece essa pessoa procrastina 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 essa pessoa se vitimiza essa pessoa ataca a autorresponsabilidade dela essa pessoa se auto sabota por que porque a identidade dela foi deturpada por vários sentimentos de culpa que faz com que ela se auto sabote pensa comigo toda essa estrutura emocional que a gente vem conversando se o primeiro passo é eu entender como é que tá a minha vida eu entendo que minha vida não tá prosperando que parece que tem algo represando eu começo a entender também que eu não tenho autorresponsabilidade pra querer mudar isso mesmo sabendo que eu tenho que mudar e aí o que que eu começo a entender eu começo a entender que tudo parte de mim tudo parte do eu sou da minha identidade e aí eu olho pra minha história de vida pra minha estrutura familiar e eu percebo que algumas coisas que aconteceram lá na minha infância eu tô trazendo isso pra minha vida adulta e toda vez que algo me dá um gatilho toda vez que algo me faz lembrar daquilo eu me auto saboto eu procratilo percebe isso? faz sentido pra vocês o que eu tô falando pra vocês? tá fazendo sentido? então qual é o caminho que vocês têm que percorrer? qual é o caminho que vocês têm que percorrer? primeira coisa primeira coisa que a gente precisa entender é que quando você tá trazendo lá na sua infância isso crença de não merecimento Aliette primeira coisa que você precisa entender se você tá com isso se você tá com com esse sentimento de culpa de rejeição de querer ser amada de querer ser notada o que que você tem que entender? que talvez você seja uma mulher adulta e dentro de você tem uma meninazinha querendo ser mimada querendo ser colocada no colo então o que que eu quero trazer pra vocês? corta isso corta esse cordão umbilical você só vai conseguir prosperar na tua vida você só vai conseguir se reestruturar emocionalmente profissionalmente financeiramente espiritualmente se você entender que a menina ficou no passado e que agora você é uma mulher adulta e mulher adulta ela age mulher adulta ela executa mulher adulta ela é autoresponsável então se você vem tendo uma história muito você é uma mulher adulta que você se vitimiza por tudo que você culpa todo mundo por tudo se você responsabiliza todo mundo se você procrastina se você auto-sabota mesmo sabendo que tem que ser feito você tá agindo como uma criança e tá errado e tá errado você precisa começar a fazer o caminho inverso então se eu ajo como criança eu tô me vitimizando eu tô colocando culpa em todo mundo então eu tenho que começar aqui entender por que que eu coloco culpa em todo mundo por que por que que tá acontecendo eu tenho que me auto-responsabilizar então por onde é que eu tenho que começar eu tenho que procurar uma terapia eu tenho que procurar um tratamento psiquiátrico eu tenho que começar aqui um caminho de desenvolvimento pessoal de inteligência emocional eu tenho que tá na live da JASA eu tenho que tá nos cursos do liderar pra onde é que eu tenho que tá pra trazer os resultados profissionais que eu quero porque eu poderia abrir essa live eu poderia começar a dar um monte de técnicas de vendas pra vocês de marketing digital mas quem ia colocar em prática por que se eu procratino se eu auto-saboto se eu acredito que eu não sou merecedora por que que eu vou colocar em prática o que que ela tá dizendo não vai a tua neuroplasticidade os teus caminhos neurais o que o teu cérebro consegue ver de mundo ele tá completamente viciado no que você viu ouviu e sentiu lá na sua infância e o que que acontece o que que acontece você cresce calçando os sapatinhos rosos da tua mãe lembra calçando os sapatinhos rosos da tua mãe e você só acredita que o mundo só tem aquele caminho a seguir você acredita que o mundo se os seus pais foram pobres você também vai ser pobre se o seu pai e sua mãe se separaram isso é óbvio você também vai se separar afinal é esse tipo de mundo que você conhece e o que que acontece você erra quando você não começa a se abrir pro novo quando você não começa a se questionar porque o que que acontece se fulano de tal tem um casamento que dá certo que é próspero por que que o meu tá dando errado se fulano de tal tem uma empresa que tá prosperando financeiramente se ela consegue transitar a carreira se ela consegue ganhar aquele dinheiro por que que eu não consigo o que que eu preciso pense bem você começa a se colocar aqui ó como protagonista o que que eu preciso fazer para que eu tenha resultados parecidos ou iguais com fulano o que que eu o que que eu eu quero que a gente termine essa live com algo na cabeça de vocês a primeira coisa é você entender que os sapatos rosos são da sua mãe que você cresceu que você pode ter um sapato branco preto cinza verde vermelho a cor que você quiser não precisa ser a mesma cor porque a vida dela é diferente da sua a segunda coisa é você começar a se questionar qual a vida que você tá levando e pra onde você tá indo porque se você tá no barco esperando jogarem uma boia pra você você vai morrer esperando porque não é seus irmãos não são seus funcionários não são seus seguidores não é a Jace não é ninguém que vai te ajudar a sair dessa senão você mesmo quando começa um processo de coaching ou qualquer curso meu eu deixo bem claro isso a gente tá começando a passar por um processo e eu vou ser uma ferramenta pra te ajudar nisso só que o resultado vai ser seu porque é você que vai colocar em prática então eu tenho alunas que mudam completamente de vida e eu tenho alunas que melhoram ali ponto x ou ponto y por quê porque a capacidade de executar a capacidade de querer a mudança de fato é de você é sua a capacidade de querer mudar é das 13 pessoas que estão aqui chegando às 9 horas da noite e estão comigo porque querem mudar vocês querem mudar se você quer então já tira esse sentimento de culpa de cima de você e já começa a se ver poxa olha eu cheguei até aqui agora eu vou começar a me questionar qual é a minha responsabilidade no meu casamento será se eu estou sendo a esposa que eu quero que o meu esposo seja comigo será se eu estou cuidando do dinheiro como eu quero que o dinheiro volte para mim será se eu estou cuidando da minha empresa estudando pela minha empresa fazendo o melhor para os meus clientes como eu quero que eles tenham também esse relacionamento comigo eu quero que vocês coloquem como centro sempre se perguntando vocês no verbo agir eu estou agindo para eu estou agindo com eu estou agindo nessa direção o questionamento ele não é de hoje as perguntas poderosas de sabedoria que é uma das ferramentas de psicologia de coach de desenvolvimento humano ela é do tempo da filosofia onde a filosofia é o que estuda o questionamento da vida o que a gente está fazendo aqui e cada vez mais as pessoas estão perdidas por que as pessoas estão perdidas porque elas estão no barco à deriva esperando que outra pessoa jogue o bote e salva vidas sendo que o remo está lá do lado delas parados e ela não quer nem pegar o remo que está do lado dela ela não quer nem pegar o remo e fazer isso aqui com um imagina com dois então gente mais uma vez o que eu quero dizer para vocês se você tem todos esses 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 atributos essas características que eu trouxe para vocês de uma mulher infantil de fato de uma criança porque eu olho para o Laio eu olho para o Theo é o Laio que birra é o Laio que diz que não foi ele que fez o que ele fez é o Laio que diz que só quer fazer aquilo só quer comer aquilo é o Laio que acha que é a mamãe que tem que ajudar ele em tudo porque ele ainda é uma criança esses comportamentos em uma criança é completamente aceitável porque essa criança ela está formando uma personalidade só que você já passou dessa fase você já é adulta e quando você chegou na fase adulta não tem mais mamãe, papai, esposo chefe, líder cliente que vai te dizer o que você tem que mudar em você mesma não vai ter se você não parar para se questionar e se colocar como ativa preste atenção nisso você como ativa o que eu tenho que fazer para mudar minha situação financeira o que eu tenho que fazer para mudar o meu casamento como eu posso me vestir para melhorar minha autoestima qual tipo de exercício eu posso fazer para eu chegar nesse resultado no meu corpo se questione se questione e não esqueça você pode escolher a cor do sapato que você quiser não precisa ser só o sapato rosa tá bom então beijo boa noite vão curtir o resto do dia e quarta-feira às 20 horas a gente vai estar aqui de novo falando de outro tema que vai mudar muito a nossa vida tá bom muito obrigada pela audiência até mais tchau